Antes mesmo de começar a investir, você está pensando, Felipe, como eu faço para organizar minha vida financeira? Como eu posso gastar menos? Quais são os passos antes de começar a investir? Eu vou comentar aqui com vocês hoje três passos para, antes de começar a investir, organizar sua vida financeira e transformar, sim, num investidor. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal. A gente lança vídeos sobre finanças e mercado financeiro todas as quartas-feiras. A gente troca uma ideia com clientes também sobre dúvidas e aceita suas sugestões via YouTube. Então fica à vontade, se inscrever, ativar as notificações, qualquer dúvida pode lançar aqui nos comentários. O que você tem que fazer para, antes de você começar a investir, ter uma abordagem bem detalhada da sua vida financeira? Você precisa conhecer no detalhe duas coisas primeiro. Um, quanto você ganha e dois, quanto você gasta. Não adianta nada você ter uma ideia de que, ah, eu ganho 5 mil reais bruto. Tá, tudo bem, mas o bruto não tem nada a ver. O imposto, na verdade, ele não vai voltar para você. O que você tem que saber é quanto você ganha de maneira líquida, quanto cai na sua conta de fato. E também algum outro tipo de atividade que você tenha. Por exemplo, ah, eu sou freelancer com alguma coisa, tenho algumas outras atividades remuneradas, ou recebo um aluguel, ou recebo uma mesada, né? Nada mal. Bom, então conhecendo todos os detalhes da sua receita, você precisa ir para o outro lado, que é a despesa. Você já usa algum aplicativo de controle de despesa? Hoje em dia é tão fácil, o Gabriel já até fez um vídeo sobre isso, né? Super importante, eu uso. E a partir daí você vai começar a entender para onde vai os seus gastos, né? As pessoas, normalmente, elas não entendem muito bem. Elas começam o mês com X mil reais e terminam o mês com X menos mil reais. Então, não entende muito bem o quanto sobrou ou o quanto não sobrou. O próprio Warren Buffett, né? Mago aí das finanças, ele fala que tem que poupar o dinheiro antes de gastar. Então, se você recebe aí três mil reais, você vai e separa quinhentos de uma vez, que aí você só vive com dois e quinhentos. O segundo ponto que eu quero comentar com você é você mapear o seu estilo de vida e diferenciar custos, né? Custos mensais de gastos supérfluos. Por exemplo, o que é um custo mensal? Um custo mensal é um aluguel, uma energia que você paga, né? Uma aula que você quer fazer e tal. E gastos supérfluos são o quê? São hobbies que você se desenvolve, uma saída com os amigos, um happy hour. A partir do... complementando o primeiro passo que eu falei com você sobre a questão de saber para onde vai o seu dinheiro, você vai conseguir diferenciar o que é custo de vida de estilo de vida, né? São coisas completamente diferentes, né? Então, conectando com o último passo que eu queria dizer para você, quer dizer que a hora você precisa cortar todos os seus luxos, né? Todos os gastos que não são essenciais. Não, de forma alguma, né? Você tem que começar devagar. Nenhum planejamento financeiro que se preze, né? De uma pessoa que nunca teve um controle mensal de gastos, ela pode ser feita de uma vez, né? Você vai acabar estressando, vai achar que isso não vale para nada e prefere viver no seu estilo de vida. Mas o que eu te convido a fazer é uma regra de 30 dias. E o que é essa regra de 30 dias? Bom, vamos supor que você saia para jantar 5 vezes no mês ou frequente uma lanchonete aí 10 vezes no mês. Experimente cortar uma ou duas vezes ao longo de 30 dias esse hábito, né? E veja como faz essa diferença na sua vida. Será que você, depois desses 30 dias, ficou tão mais triste assim de não ter ido 5 vezes no restaurante ou 10 vezes na lanchonete? Vamos supor que você assine um produto, por exemplo, a Netflix. Eu assino a Netflix, mas tem época que eu passo meses sem ligar a Netflix. Por que simplesmente então eu não cancelo esses meses? Agora eu já estou com essa rotina que parece bobo, mas não é nada, não é nada. Ao longo do tempo isso começa a somar. E não me faz falta alguma, né? Eu acho que, por experiência pessoal, a única coisa que eu consegui cortar da minha vida, que eu achei que eu ia morrer, era a televisão a cabo. Eu cortei de uma vez e sentia muita falta, principalmente dos canais de esporte, porque eu sou fã de Fórmula 1. Mas acabei encontrando outros meios de ver, de sustentar esse meu vício, de sustentar esse meu hobby que não custava. A gente está acostumado a ver a net em torno de 100, 100 e poucos reais por mês e que no final das contas, ao longo do ano, dá uma diferença grande. Então o convite que eu posso te fazer é essa regra dos 30 dias. Te convidar a cortar pouco, não radicalmente, durante esses 30 primeiros dias e aí sim depois mudar o estilo de vida e ver que isso faz diferença. Então, fazendo uma síntese bem grande do que eu acabei de comentar. Você tem que conhecer quanto você ganha, conhecer quanto você gasta no detalhe, né? Dentro do que você gasta, você tem que separar o que é essencial e o que pode ser supérfluo. E essa parte supérflua, você tem que ir cortando aos poucos, né? Com essa regra dos 30 dias. Então, isso é para todo mundo que quer começar a investir, mas não sabe como sobrar dinheiro ainda. Então, gostou do vídeo? Está com alguma dificuldade de sobrar dinheiro, né? De se adequar dentro das próprias finanças? Deixa aqui um comentário que eu vou te ajudar. Um abraço!